O que sinto em mim Para que nunca me esqueças Nem num só momento Não vou mudar a minha forma de amar Quando me entrego É uma loucura Sabes bem que vivo apaixonada Quero estar contigo Tu és minha alma Meu coração tem bem guardado o teu lugar Quero estar contigo Tu és minha vida Sem ti eu vivo eternamente a sonhar Quero estar contigo Para te amar Quero estar contigo O que sinto em mim Já não tem mais cora É hora de abrir o coração Só quero dizer-te Que é nossa aventura O estudo se tornou em paixão Para que nunca me esqueças Nem num só momento Não vou mudar a minha forma de amar Quando me entrego É uma loucura Sabes bem que vivo apaixonada Quero estar contigo Tu és minha alma Meu coração tem bem guardado o teu lugar Quero estar contigo Tu és minha vida Sem ti eu vivo eternamente a sonhar Quero estar contigo Para te amar Eu quero que tu sintas Que este amor profundo É tudo o que eu mais quero e te dou Eu quero que tu sintas Eu quero que tu sintas Que és a minha vida No teu abraço Tenho a chave do amor Quero estar contigo Tu és minha alma Meu coração tem bem guardado o teu lugar Meu coração tem bem guardado o teu lugar Quero estar contigo Tu és minha vida Sem ti eu vivo eternamente a sonhar Quero estar contigo Tu és minha alma Meu coração tem bem guardado o teu lugar Quero estar contigo Tu és minha vida Sem ti eu vivo eternamente a sonhar Quero estar contigo Para te amar Quero estar contigo